Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo, galera tava me cobrando da moto da Ripa rapaziada, tá aqui a moto da Ripa, finalmente vai sair, tá aqui o motor né, esse motor aqui eu tinha feito vários vídeos fazendo pré-montagem e tudo, mudei o projeto mais uma vez aqui, como vai ser uma moto que vai pra sorteio, uma moto pra galera andar na rua aí, o ganhador na verdade, andar na rua, andar dia a dia, então montei um negócio mais forte aqui pra não quebrar né, mais forte com as peças melhores de qualidade, vou mostrar a moto, a moto tá lá embaixo, vou subir ela aqui pra cima, vou mostrar a moto lá embaixo, ela tá montada tudo zero, tudo bonitinho e já vou montar o motor aqui e rapaziada, pra você que ainda não comprou, não adquiriu o seu número, por apenas R$1,99 vai tá passando aqui em cima no card, é só clicar no card aqui, o link vai estar na descrição, tem apenas mais 5 mil números só disponível, tá rapaziada, então acabou esses 5 mil números, a gente já vai encerrar, fazer o fechamento da Ripa e fazer o sorteio, porque eu sorteio pra final do ano, mas assim que vender esse 5 mil número, se vender daqui 20 dias esse número, eu já sorteio daqui uns 20 e poucos dias então, certo? Então a gente, vou mostrar as peças do motor aqui, vou mostrar o que eu mudei desse projeto aqui, pistão ainda continua, o pistão de Hornet ó, pistãozinho 67, pistão de Hornet, vira brequim, é aquele curso não identificado, mas o curso também não mudou, o curso vai continuar a mesma coisa, tem uma coisa que eu fiz aqui, que eu mudei a biela, tá? Antes eu tava usando a biela de RD, uma biela de 2T, eu tirei, troquei o vira brequim, troquei uma biela normal, uma biela de cruze aí, pino 16, que esse pistão aqui é um pistão pino 16, cabeçotão com válvulas maiores aí, top também, já vou mostrar pra vocês, mas antes de mostrar aqui, eu vou lá mostrar a moto pra vocês verem como que tá a moto e animar também a galera de comprar o 5 mil número que falta aí. Rapaziada, atrás da minha mão está a moto da Ripa, por apenas R$ 1,99, olha só como que a moto ficou. Cê tá doido, olha isso rapaziada, moto toda reformada, moto zero, olha aqui esse kit pintado, esse kitzão preto, preto, preto. Rapaziada, se você que é de Marília, região, quer ter um kit desse, uma pintura dessa, é só falar com o nosso amigo Cleito, o Instagram dele vai estar passando aqui, ó, certo? Vai lá, chama ele lá no Instagram, manda o kit pra ele, quem for da região, de Marília, ou for da região próxima aqui, pode mandar que o cara desenrola na pintura, mano. Olha só essa pintura aqui, melhor que a pintura da concessionária, de qualquer concessionária, olha eu lá, ó, aí, tô me vendo lá, hein, ó, para-lama, tanque, rabeta, aros novos, ó, cubo, tudo pintado, raiação nova, dois pneus zero, ó, quadro foi pintado também, quadro elástico, amorcedor novo, esse amorcedor aqui é um amorcedor de 160, amorcedorzinho mais, é mais alongado as molas aqui, é mais bonitinho, é, o que mais tem novo aqui, ó, guidão novo, mesa, tudo pintado, painel novo, ó, zero quilômetro, a moto vai sair zero quilômetro daqui, ó, pisca da nova twist aí, ó, tá diferenciado, bonito, então vamos lá montar o motorzão, para jogar o motorzão aqui para o quadro, a moto vai andar com um carburadorzão novo, também zero, vou lá mostrar para vocês agora, voltamos aqui para o motor, ó, então eu vou mostrar para vocês, vou explicar o que que eu fiz aqui, ó, coloquei uma biela TXK da Cruiser, pino 16, tirei aquela biela de RD, que aquilo lá, só de olhar para ela, parece que ia quebrar, então, abandonei aquela biela, aqui nesse cabeçote, rapaziada, ó, cabeçote já feito squish, ó, já chateado, tudo bonitinho, já coletor, olha aqui esses dutos, mano, duto tudo top, bonitinho, ó, escape, admissão, tudo feito, tudo certinho, guia já abaixo para usar um comando maior, com mais levante, pistãozinho de hornet, meia sete feito cava, cilindro, já tudo pronto, ó, olha a grossura dessa camisa aqui, já com a flange, que vai estar usando a flange de 10 milímetros, aqui estamos com as válvulas, que eu vou usar a válvula de XR190 na escape, que é a válvula 31,5, e admissão, eu estou usando 28,5, 28,5 na admissão, e 31,5 na escape, então, esse motor aqui vai conseguir andar aí, pelo menos com 10% de nitro, hein, Cleber, você que gosta? rapaz, meu sonho, a gente vai regular essa moto aqui no álcool, para o cliente, e vai fazer essa moto no álcool, dá 200 por hora, aí depois, se o cliente quiser marcar um pega, ou acertar no nitro, é só ir trazer para nós aqui, que nós acertamos no nitro para ele, dá para deixar no jeito, já fica fácil, também, mas a gente vai acertar no álcool, para liberar para o cara andar no dia a dia, e no álcool, a gente vai fazer essa moto a 200 por hora, você acha que faz? faz, vai, moto montada, 250 cilindradas, esse motorzão, é isso aí, 250 cilindradas, de, motoramento, câmbio zero, olha aqui o câmbio, o câmbio já foi feito trampinho também aqui, para a biela não pegar no câmbio, olha aqui, olha onde a biela passa lá, está vendo? então, esse câmbio aqui é zero, zero bala, passa aqui no balanceiro também, bonitinho, então, o cabeçote agora, o neguinho vai fazer o endurecimento, o endurecimento das válvulas, as válvulas tudo bonitinho aqui, já foi, já cortei, fiz os tamanhos dela, que eu tive que fazer uns trampos aqui, porque era muito afastado, o cabeçote aqui, então, a gente teve que fazer, uns retrabalhos nas válvulas aqui, e aí neguinho, beleza? está montando a muriçoca aí? vamos ver o que vai andar aqui, olha aqui rapaziada, vai andar, isso daqui é um, maçarico, isso daqui, quando o cara fala assim, pega no meu maçarico, com isso daqui? não é, ah, entendi, já viu que editado, o cara fala, pega no meu maçarico, é porque é grande, ah, isso daqui, entendi, então, o neguinho já ligou aqui, aqui o oxigênio, aqui o gás de cozinha, agora o neguinho vai fazer, o misturamento ali, para sair o fogo, aquele fogo azulzinho, vai derreter em 10 pedaços, vai derreter, vai derreter, aí o neguinho vai fazer, o assentamento de válvula aqui, o endurecimento de válvula aqui, certo? e eu vou mostrar para vocês, olá, que loucura, vocês devem estar perguntando, qual que é o carburadeiro, o carburamento, o carburadeiro, que vai usar nesse motorzão, de torência, que vai ser cilindrada, ó, é zero, tudo nessa moto aqui é zero, acho que não tem nada usado aqui, usado mesmo, é só o ano dela que é usado, olha esse carburamento aqui, rapaziada, olha isso, olha isso daqui, você está doido, olha aí rapaziada, daqui é um CR flat, 30 e, deixa eu ver aqui, quantos meninos que vai ser aqui, CR flat, o que eu nem sei, acho que deve ser 37, mano, peraí, 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 vamos ver aqui, vamos zerar o paquimito aqui, né, zerou o paquimito, vamos ver aqui, ó, 36.9, é 37, é um CR flat, 37 milímetros, certo, top, então é isso aí rapaziada, a gente vai fechar aqui já a parte de baixo, aqui já está pronto, para fechar, né, só falta colocar as roelinhas aqui, colocar o bagulzinho do neutro aqui, talvez o que der para colocar por último, esperar o Negubala, é, fazer um endurecimento da válvula, ah, já vou fazer uma pré-montagem também aqui, do pistão no garfo cilindro, para vocês verem como que vai ficar aqui, Negubala, o maçarito, olha aí, está pegando o maçarito aí, então vai, mostra para a galera, como você faz o endurecimento aí, vai, vai, é isso aí, não, mas mostra antes e depois, antes e depois, está errado, a gente vai ensinar aqui, em que lugar nenhum ensine, ó, já tem o ímã de caneta, ímã de caneta, certo, aí, a vinazada, pega ímã, em que caso de metade, você vê o ímã, aí fica a parte, que a gente vai esfriar, certo, vai que a vermelha, o ímã não pega mais, não pega mais, aí a hora certa, a gente vai conseguir pegar, para esfriar, o ímã não pega mais, e aí, deu bom? Top, ótimo, deixa eu ver, deixa eu ver, está quente, morde aí, nessa fresa aí, você está doido, está quente? coloca na boca aí, você está louco? vai cortar a mão no meio, vai queimar, tá quente, deixa eu mostrar para a galera aqui, com o filme aqui, rapaziada, olha aí, deixa eu dar uma focada aqui, focou, olha aqui, olha, essa aqui quase derreteu, ficou cinzinha, quase derreteu, essa aqui é uma válvula, você estava no teste, essa daqui quase derreteu, essa aqui não é do motor, essa aqui é uma válvula teste, cadê? essa é uma do motor, e a outra do motor, cadê a outra? a outra aqui do motor, nossa senhora, qual que é a outra do motor, essa aqui? essa aqui, essa aqui é de teste, não, essa é de teste também, e essa é a outra do motor, rapaziada, olha aqui, espera focar aqui o bagulho, não quer focar não, essa lazarenta, eu não consegui apertar o botão para focar, mas é isso aí, rapaziada, frechou então, as duas válvulas prontas, vou fazer o assentamento lá de válvula agora, as alturas estão tudo certo, a carga de mola tudo top, e só então fechar a parte de baixo, e fechar o resto, nesse maçalinho aqui caseiro, daqui é, tipo, para usar em casa e tal, demora um pouco, parece que essa é meio lenta, mas também dá um resultado, tipo, quase igual, praticamente igual, só demora um pouco, ali é rapidinho, a questão de... nossa, o momento do Moscou derrete a válvula, né? É, você viu? ele corta, né mano, o bagulho, né mano? Opa, o banner volta ali, chega a suviar, você tá bom, então é isso aí, vamos montar a parte de baixo, montar a parte de cima ali, para a galera ver uma pré-montagem, tudo certo? Tudo certo, mas é resolvido. Olha aqui a pré-montagem, rapaziada, como que ficou? O pistão taxado, eita miséria, ainda tem que apertar ainda, está com a flange só, solta aqui em cima, mas olha aqui, mesmo o pistão um pouco para baixo, olha lá o dome, a cabeça, o dome, passa para cima, tá vendo aí rapaziada? Olha aí, sentado, então como é uma moto para andar dia a dia, na rua, vamos andar no álcool, a gente não vai deixar aquela taxa, igual um motor para corrida mesmo, né? Exatamente. Mas mesmo assim, essa moto vai correr e vai durar, vai durar, isso aí. eu vou falar para você, essa moto aqui vai dar 200 por hora, suave na navre. Aqui no caso, aqui você vai deixar quanto de folga? No caso, já deixou. Aqui está com 4 de folga, deixou menos que o nosso motor de corrida. É, filé, para rodar. E o cabeçote, montou o cabeçote? Está montado, mostra, mostra para a galera então. Ficou as válvulas, letra, tudo os trampos. Dá uma olhada aqui no acabamento das válvulas aqui, e um detalhe nesse cabeçote, que não é para um cliente, tem retentor de válvula. Não tem mesmo? O nosso motor não tem não. Não tem, mas o retentor é bem embaixo, bem escondido mesmo. Olha o segredo. Rapaz, vamos ver como ficou aqui dentro? Olha, válvula já pronta, olha as válvulas que topam, rapaziada. E o Duto? Deixa eu ver o Dutão. Buraco de onuro. Olha lá dentro. Meu pai amado. Caburador se montou ali? Mostrei o caburador, mostrei o caburadorzinho CR flat. Zero bala, mostra mais uma vez aqui. Aqui também não está sem junta, né? Vai, ela não está sem junta, já está com o bagulhinho aqui. Então, vamos fechar a parte de baixo aí, já passar cola, porque a parte de baixo agora não precisa fazer mais nada, já está certinho, biela passando aqui dentro, olha lá a biela passando dentro do, passa dentro do copo aí, câmbio passa certinho, biela passa dentro do câmbio bonitinho. Balanceiro ta filé também? Balanceiro ta filé, só travar ele que é a engrenagem aqui desse lado. Então, partiu montar aí a parte de baixo, já fechar a parte de baixo do motor aí. E é isso aí, rapaziada. Então, já vai correndo no link que está na descrição e garanta o seu número por apenas R$1,99. Já mostrei a moto, quem está assistindo essa parte que às vezes pulou, não viu mostrando a moto, é só voltar para trás aí que a moto está zero, um bril. Dá uma olhada lá, a gente está impecável. Top, né? E está a zero quilômetro o painel. Tá, é zero. Zero, zero, zero. Formado é zero. Zero bala. Motor também é zero. Motor também é zero, tudo zero. Pistãozinho de Hort, vira brequim, curso não identificado, só vai saber o curso, o ganhador, só ele vai saber o que tem de curso. Aí vai dele se ele quiser falar. Aí vai dele se ele quiser falar. Eu vou falar, essa moto aqui tem tanto de curso, mas é 250 cilindradas, é só fazer os cálculos. Aí você cabertou. 250 cilindradas tem o motor, porque está no anúncio, 250 cilindradas. Mas pode ser que eu aproximei, na verdade, 250 cilindradas. Está a próxima. Eu vou falar, eu aproximei para cima. É menos 250 cilindradas, mas belíssimo 250, mas é o famoso 250 cilindradas. Que twistão. Setador. Vamos fechar a parte de baixo, então. Bora fechar aquele motorzão que todo mundo está concorrendo aí. Todo mundo que comprou, lógico. Vai ver as peças, algumas das peças que tem peças para arrebentar aqui que esse motor está desmontado já faz um ano já. Então, já desengrazei a carcaça. Agora a gente vai daquele modelinho, leve, tranquilo, sem muito excesso, tá, rapaziada? Mas eu vou fazer um time left aqui, né? Rapaziada, então, baixo e baixo finalizado. agora é aquele processo mais demorado, que vai montar a embreagem, montar a parte aqui do balanceiro, montar tudo, parte de cima, então, eu não vou fazer todo esse processo aqui agora, porque senão vai ficar um vídeo muito grande, chato, então eu trago o próximo vídeo com o motor finalizado, jogando naquela moto bonitona. Vamos colocar esse seguramento aqui e dar na moto que é bom para fazer aquela regulagem top e próximo vídeo aí, se der tudo certo, já é a primeira partida e o primeiro rolê do motorzão aí da 150, pistão de rote, 250 cilindrada. Lembrando, mais uma vez, só tem apenas 5 mil números, já vai na descrição, garanta o seu número por apenas 1,99, beleza? Até o próximo vídeo e tchau! Tchau!